A E3 está chegando e muitos jogos novos estão vindos na nossa direção E isso é muito emocionante, é muito excitante E faz com que nós, gamers aqui, queremos ficar conversando e confabulando, criando teorias Que jogos vão vir na E3, quais jogos que a gente quer, se o jogo vai ser bom, se o jogo vai ser ruim E é por isso que a Joinville Games vai sim entrar nesse carrinho de mão que está sendo empurrado Ladeira abaixo, para contar para vocês aqui os nossos 5 jogos mais esperados da E3 2019 O primeiro jogo da nossa lista é ele, Bayonetta 3 Exclusivo do Switch, Bayonetta 3, aí vai vir para terminar a trilogia Não sei, talvez tenha o mais, mas está todo mundo aí apostando em terminar a trilogia da série Bayonetta Que é fantástica, né? Fantástica Eu não joguei o 2 ainda, vou ser sincero Mas o primeiro eu joguei e é excelente É um jogo com um gameplay espetacular, bem gostosinho de se jogar E o 3 vai ser um jogo espetacular, bem legal mesmo E a galera está dizendo que quando vier o 3 vai vir junto com o 2 aí já Para você comprar no Switch, né? Então mais uma coisa boa para a gente estar esperando, né? Você vai vir 2 jogos pelo preço de 1 E também porque a Bayonetta é um jogo da Platinum Jogo de porradaria da Platinum Sempre é bom, mesmo que seja ruim Você está vendo? É isso, a Platinum é tão boa Que até quando ela faz jogo ruim, o jogo é bom Então não tem muito mais o que eu dizer Bayonetta já é espetacular os outros Esse aí com toda a tecnologia nova E no Switch, sendo exclusivo do Switch Eu acho que tem tudo para ser um jogaço O segundo jogo da nossa lista é Halo Infinite É isso aí, já fazem alguns anos que saiu aí o último Halo, né? O Halo 5 e tal E a galera foi meio assim É, não foi lá tão bom, tá? Foi mais ou menos, tal? E agora parece que a Microsoft vai querer voltar com tudo Vai querer fazer um jogo aí Que realmente faça jus à franquia Halo E o Infinite parece ser esse senhor, né, cara? Está todo mundo esperando muito Um Halo aí que já vai vir com todo o poder do Xbox One X aí, né? Então a galera está meio assim Vai vir com gráficos parrudos aí, muito fortes Então a gente está esperando para que venha, assim Esse jogo no nível do que a franquia merece, né? Na minha opinião, também acho que o 5 deixou um pouco a desejar E eu quero que eles voltem aí com história épica, tal Com o gameplay mais divertido e tal E sem aquela porcaria de encher de microtransação O modo online do jogo Espero que eles consigam fazer isso no Halo Infinite Que com certeza a gente vai ter muitas notícias na E3 O modo online do jogo O terceiro jogo da nossa lista é o Star Wars Die Fallen Order. Esse aqui eu até já fiz um react aqui do trailer dele aqui no canal, se você quiser assistir aí, procure aí no canal, tá bem de boa, bem fácil de achar. E ele também eu tô esperando bastante, porque, pô, apesar de ser um jogo do Star Wars lá, que a gente sabe que os últimos, né, os Battlefront, eles são jogos legais, mas teve toda aquela treta que rolou em volta, né, pelo jogo ser capado por conta do sistema de microtransações que tinha dentro do jogo, né, então eles acabaram dando uma borra, uma cagada ali, mas agora parece que não, porque parece que não vai ser um jogo online, né, na verdade a gente já sabe que não vai ser um jogo online, vai ser um jogo focado em historinha, né, vai ser um jogo single player aí pra você jogar sozinho e pra você se divertir nesse mundo do Star Wars, que é uma coisa que a gente pede há bastante tempo e que não vinha sendo feito aí nos últimos anos, né, realmente só focando no Battlefront, que é um jogo totalmente multiplayer, né, tem até uma história, mas não é o foco principal da gameplay. E agora não, o Fallen Order parece que vai ser um jogo aí meio que um RPG, assim, né, entre aspas aqui, um RPG de ação, no estilo assim, meio Witcher, esse tipo de coisa que é o que eles estão falando, um mundo meio aberto, então eu acho que eu tô com bastante expectativa pro Jedi Fallen Order, e eu quero ver se eles vão conseguir acertar a mão aí e fazer um jogo espetacular de Star Wars que já faz tempo que a gente tá merecendo. O quarto jogo da nossa lista é o Avengers Project. Sobre esse a gente não sabe praticamente nada, além de que é um jogo dos Vingadores, é isso aí, ele vai ser feito aí pela Square Enix, é, e é só isso que a gente sabe, é um jogo dos Vingadores, baseado na franquia dos Vingadores aí, e vai ser um jogo feito pela Square. Não tem mais nada, além desse trailer que vocês estão vendo aí, deve estar passando em loop, porque ele é bem curtinho, é, é, que não mostra porcaria nenhuma praticamente, tá, então, não tem muito o que esperar, mas a expectativa é alta só com essas informações, né, a Square é uma empresa que faz jogos excelentes, e a Avengers, né, Os Vingadores é uma franquia multi, multi, multi bilionária aí, é uma das maiores franquias de hoje em dia, né, dos tempos de hoje, e com certeza eu acho que a galera que cuida tem cuidado muito bem, né, principalmente de todos os filmes, de todas as coisas que acabam, é, tendo o nome dos Avengers, então a gente já espera bastante coisa, porque a gente sabe que não vai vir um produto meia boca, é, dessa galera, né, a Marvel tá realmente bem pesado em cima, em fazer com que tudo que tenha a sua marca, tudo que tem aí, é, leve o nome da sua franquia pra frente, seja algo bem feito, no mínimo, né, então é isso que a gente espera, um jogo do Avengers bem da hora, só que o que eu falei, eu não sei se vai ser single player, não sei se vai ser multiplayer, não faço a mínima ideia do que vai ser, por ser da Square, eu creio que seja um jogo single player, single player, com historinha e tal, mas não dá pra gente saber porcaria nenhuma, porque a gente não tem nenhuma notícia, mas com certeza na E3 aí, 2019, vai ter bastante coisa sobre esse jogo, pelo menos assim eu espero, né. E o quinto jogo da nossa lista é Session, aí, esse é um favorito meu, eu vou ser sincero que eu botei aqui, sendo um pouco de clubista, de, é, digamos assim, né, porque é um jogo de skate, aí, que já tá voltando há bastante tempo, eu honestamente preferia muito que fosse um Tony Hawk novo, feito, no, baseado no estilo dos antigos, que fosse bem feito, né, que não fosse a porcaria que foi Tony Hawk 5 lá, é, mas tá bom, Session é legal também, que é um jogo que vai ser da mesmo, do mesmo estúdio que fez skate, né, cara, não vai ser mais da franquia skate, vai ser uma franquia nova, mas vai ser baseado na mesma galera e na mesma engine ali, é, mesmo engine não, né, mas da mesma equipe de desenvolvimento, né, cara, então vai ser bem legal, eu tô bastante esperando, faz tempo que não sai um jogo legal, assim, de esportes radicais, né, teve ali o Steep e tal, é mesmo, é, não sei o quê, então eu tô esperando um jogo de skate da hora, faz anos aí já que eu tô jogando ainda, dos jogos lá do Playstation 1 e do Playstation 2 aí, do Tony Hawk, que, é, é, porque não tem nada desde o, do, do Playstation 2 que sacia essa nova, nossa vontade de jogar um jogo de skate, um jogo da hora, um jogo divertido desse esporte tão legal, que foi tão popular e que ajudou tanto a indústria dos games a crescer, né, cara, então, tomara que Session venha com tudo e seja um jogaço. Mas é isso aí, pessoal, isso aqui foram os nossos 5 jogos mais esperados E3 de 2019 e é óbvio que pode ter faltado vários nomes aqui na lista, a gente pode colocar só 5, né, então a gente tem que escolher aqui a dedo pra não, é, é, pra não, né, ficar botando o jogo mais ou menos, então, deixe aí nos comentários os jogos que você acha que faltou aqui, alguma coisa que eu esqueci de citar, alguma coisa que eu esnobei, deixe aí nos comentários os seus 5 jogos mais esperados E3 de 2019, vamos ver se a gente combina aqui nas nossas opiniões, ou se não, ou se vocês têm opiniões melhores do que as minhas, tá? Então é isso aí, pessoal, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joy Video Games, beleza? Então, no mais, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Hi. Yes. . 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